Música Meu nome é Liliane Souza, sou gestora aqui da Academia Connect Time aqui em Belo Horizonte. A Academia já tem mais ou menos 5 anos de funcionamento. O que a gente oferece? Aulas coletivas, musculação completa, aulas de bike, aula de dança, o mai-tai. Então são várias modalidades, todas incluídas num plano só. Música Quando nós fomos adquirir os aparelhos, nós fizemos uma pesquisa muito ampla de mercado. E optamos pela Total Health por quê? Pela qualidade dos equipamentos, pela qualidade de entrega e assim, pelo atendimento também, que foi muito bom. Então assim, o aparelho ele traz uma biomecânica maravilhosa, atende muito bem os nossos alunos. E assim, não temos praticamente quase manutenção nenhuma nos aparelhos. Por quê? Porque a qualidade é sensacional. Isso aí não tem como negar. Música Então você que está aqui em BH, vem conhecer a nossa academia. Nós temos duas unidades, uma localizada na rua Magia Salomão 260, no bairro Salgado Filho. E essa que estamos falando agora é do bairro Betânia. Fica na rua Úrsula Paulino 387. Vem conhecer, vocês vão gostar. Música Música